Pastor Eder William, o senhor é ministro da igreja Assembleia de Deus, é uma igreja que sempre se pautou por uma busca fervorosa do poder de Deus, das operações maravilhosas de Deus, o senhor já era do evangelho nessa época dos dentes de ouro? Já era do evangelho, tenho 40 anos de evangelho e acompanhei quando ocorreu os milagres dos dentes de ouro Como é que o senhor viu essa questão e como é que o senhor a vê hoje? Então, Pastor Eder e Reverendo Ageu e prezados telespectadores, eu sou testemunha ocular na minha família porque eu tenho uma tia que em 1991 recebeu o milagre do dente de ouro, então nós temos essa experiência familiar ocorrida com a minha tia em 1991 Entretanto, a nossa fé, ela é pautada pela doutrina bíblica, pela palavra de Deus e o pano de fundo histórico da Bíblia que nós temos como base para acreditar que o senhor Deus, ele tem o poder de fazer esse tipo de milagre é justamente o dom espiritual de milagres, conforme 1 Coríntios capítulo 12 Então, eu como crente pentecostal e acreditando na atualidade dos dons espirituais temos o pano de fundo bíblico em 1 Coríntios 12 com a categoria de dom de milagres para que aconteça uma diversidade de milagres, dentre eles o tema de hoje dentes de ouro Então, nós acreditamos que esse milagre aconteceu pois eu sou testemunha ocular do que ocorreu com a minha tia em 1991 e o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo que opera no presente para efetuar os milagres em especial o tema de hoje, dentes de ouro Muito bem Na sua igreja aconteceu também? Bem, na minha igreja ocorreu também Com o senhor não? Comigo não O senhor queria? Na época eu não tinha essa necessidade de dente de ouro a minha arcada dentária perfeita mas, claro que Deus nos agraciando com esse presente tudo que é vindo de Deus é bem-vindo Muito bem Vamos olhar agora o outro lado o lado da igreja histórica igreja presbiteriana do Brasil uma das denominações mais antigas a se estabelecer aqui no nosso país Eu lembro a geocirinho de Magalhães Júnior o senhor já era pastor na época dos enzios e ouro? Não, eu estava entrando no seminário mas eu era de uma igreja presbiteriana que tinha uma influência pentecostal muito forte então na igreja que eu era membro aconteceram alguns casos de dente de ouro Não diga, onde foi isso? Santo André, Jardim Santo Alberto aconteceram vários casos lá e eu acompanhei bem de perto alguns e um deles foi muito curioso porque a pessoa na dúvida se era de Deus porque houve uma discussão grande entre os membros da igreja a pessoa na dúvida se aquilo era de Deus ou não orou pedindo que se não fosse de Deus que saísse da boca e cinco minutos depois da oração a pessoa cuspiu o dente cuspiu a obturação na verdade porque talvez para o pessoal que não acompanhou a história na época não era o dente que se transformava em ouro mas eram obturações que ficavam douradas e eu acompanhei de perto a pessoa orou algumas pessoas oraram pedindo que se não fosse de Deus que alguma coisa acontecesse e a pessoa cuspiu a obturação então eu e ainda teve que correr para o dentista sim foi no dentista e o dentista e o dentista estranhou como aquela obturação tinha saído não era para ter saído porque era muito muito firme né e a obturação não era dourada estava dourada quando o dentista pôs não era dourada como é que o senhor vê então esse fenômeno hoje eu veja é difícil a gente julgar a experiência das pessoas né o pastor Eder falou de uma tia que aconteceu isso na vida dela e ela deve ter agradecido muito a Deus mas a nossa visão é que as coisas de Deus não trazem confusão e e a Bíblia também ela nos dá base para crer que às vezes o próprio inimigo ele trabalha com essas coisas para tirar o povo de Deus do caminho mais correto e sensato que é a palavra de Deus então eu não duvido que na verdade eu tenho duas questões aí eu acho que em muitos casos aconteceu um fenômeno natural de o próprio a própria obturação que era prateada ter ficado dourada um fenômeno natural porque na época eu conversei com um dentista também e um deles disse que com o tempo aquele material prateado ele poderia na boca da pessoa ficar dourado então eu acho que essa é uma possibilidade e de muita gente que já tinha uma obturação dourada mas estava todo mundo falando de dente de ouro foi no espelho e olhou e ele falou opa fui agraciado também mas eu não desconsidero a possibilidade de o diabo ter se aproveitado dessa situação e ter feito coisas estranhas porque a gente já tem relatos na história por exemplo os fenômenos lá da igreja de Toronto no Canadá o sopro do espírito o urro do espírito e aquelas coisas todas na época foi uma febre veio para o Brasil o sopro do espírito a risada do espírito e há pouco tempo atrás acho que uns deve ter uns 5 anos um dos pastores daquela igreja veio ao público desmentindo tudo aquilo dizendo que aquilo ali foi manipulação que não havia espírito santo agindo naquilo tudo então eu eu vou por essas duas linhas por que que Deus não podia dar dente de ouro se ele quisesse? podia com certeza Deus podia transformar a pessoa em ouro se ele quisesse ele tem poder para isso mas essa é uma questão se Deus faz tudo perfeito por que que ele não transformou o dente em ouro? por que que ele teve que agir de modo imperfeito? na bíblia quando um cego era curado Jesus não dava um óculos Jesus dava a visão perfeita quando alguém precisava andar Jesus não inventou a cadeira de rodas ele restaurou a perna da pessoa então eu acho temerário também você ver um milagre não transformando o dente em ouro mas apenas uma obturação eu acho complicado e no seminário o que o povo falava lá? porque os presideranos são assim bem né eu estava no primeiro ano de seminário foi em 91 também que eu acompanhei experiências assim como a maioria dos crentes todo mundo olhava com certa suspeita né porque foi um fenômeno que veio passou e depois não não se repetiu então o pessoal olhava com certa desconfiança na sua igreja lá só de Santo André que teve né por causa da influência pentecostal como o senhor falou em outros lugares não houve? não em outras igrejas presiderianas aconteceu também aconteceu em muitas igrejas presiderianas a igreja presideriana na década de 80 e até o comecinho de 90 foi muito afetada por movimentos pentecostais nada contra os nossos irmãos pentecostais mas seria errado eu entrar agora numa igreja pentecostal e tentar fazer uma revolução lá seria errado os pentecostais tem lugar no reino assim como os conservadores mas o que ocorreu eram pessoas dentro da igreja presideriana com questões pentecostais tentando transformar a igreja presideriana numa igreja pentecostal isso aconteceu bastante década de 80